É uma grita, é uma grita com chacu, 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 dina porra toda Ô mole, ô mole, ô mole Vem de, vem de, vem de, vem de, vem de, vem de boca, vem de boca Garotinha, garotinha, escuta o que eu tô falando Vem logo, vem logo, vem logo, vem logo, vem, vem, vem Vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem Vem na mano, vem na mano, vem na mano, vem Vem na mano, vem na mano, vem na mano, vem Traz a sua amiga também Vem na mano, vem na mano, vem Vem na mano, vem na mano, vem na mano, vem Vem na mano, vem na mano, vem na mano, vem Vem de boca, 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 boca Vem de boca, vem de boca, vem de boca, vem de boca Vem na mano, vem na mano, vem na mano, vem É uma grita, é uma grita, curte, 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 curte na porra toda Ô mulher, ô mulher, ô mulher Vem de boca, vem de boca Garotinha, garotinha, escuta o que eu tô falando Vem logo, vem logo, vem logo, vem logo, vem logo, vem, vem, vem Vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem Vem na mano, vem na mano Vem de boca Vem na mano, vem na mano, vem Vem na mano, vem na mano, vem A CIDADE NO BRASIL